Depois de Júpiter, agora é a vez de Saturno chegar bem pertinho do planeta Terra. Durante o mês de julho, ele estará em oposição ao Sol, o que o deixa mais próximos de nós. Então esse é um evento imperdível do mais belo planeta, em minha opinião, de nosso sistema solar, onde poderemos ver até mesmo seus anéis. Ficou curioso? Então vem comigo! Eu sou o Marcelo e você está no DeTudo, seu canal de curiosidades, teorias e notícias. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece, aciona o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então bora que é uma notícia astronômica. Saturno se aproxima da Terra e seus anéis poderão ser vistos. Primeiro foi Júpiter que se aproximou do nosso planeta em junho. Agora lá vem Saturno, dar o ar da graça e poder ser visto em seu melhor momento durante o ano. Contudo, segundo os astrônomos, apesar de Saturno estar próximo e ser visível a olho nu, será como uma estrela bem brilhante. Para conhecer toda a beleza do planeta, será necessário observá-lo através de um telescópio. Saturno estará bem colocado para observação na constelação de Sagitário. E ele será visível durante a maior parte da noite, atingindo seu ponto mais alto no céu em torno das 2 horas da madrugada, horário de Brasília. E deixará de ser visível por volta das 5h30 da manhã com o amanhecer. Então, para quem quiser observar o planeta, ele vai nascer entre o leste e o sudeste. E por volta das 21h já estará bem visível. Quase no meio da constelação de Sagitário. Mas não se preocupe que não tem como errar, pois logo acima dele estará Júpiter, que também ainda está bem brilhante no céu. Saturno estará oposto ao Sol. E esse posicionamento ideal ocorre quando Saturno está quase diretamente oposto ao Sol no céu. Como o Sol atinge sua maior distância abaixo do horizonte à meia-noite, o ponto oposto a ele é mais alto no céu ao mesmo tempo. Por volta da mesma época em que Saturno passa à oposição, ele também faz a sua maior aproximação com a Terra, chamada de Perigeu. O que faz com que ele pareça mais brilhante e maior. Isso acontece porque quando Saturno está em oposição, o Sistema Solar está alinhado de modo que o Saturno, a Terra e o Sol formam uma linha reta, com a Terra no meio dos dois. Infelizmente, em seu maior ponto de aproximação com a Terra, não é possível distingui-lo entre os outros pontos de luz, sem a ajuda de um telescópio. Contudo, Saturno estará inclinado para mostrar seu hemisfério norte, nessa oposição. E os anéis estarão inclinados em um ângulo de 24 graus para a nossa linha de visão, o que é quase a inclinação máxima que eles podem ter. Isso significa que eles estarão quase totalmente visíveis. Assim, durante as próximas semanas, teremos os melhores momentos de sua oposição para observá-lo. E também seus anéis e luas. Então, bora pegar um telescópio ou arrumar um emprestado para vislumbrar toda a beleza do planeta dos anéis. E você, o que acha disso? Já imaginou ver Saturno e seus lindos anéis? Vai tentar observá-lo? Já tem um telescópio ou pretende comprar um para não perder mais esses eventos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho